Hum, nem todos os famosos vivem de sombra e água fresca, existem aqueles que põem a mão na massa. Como assim? Existem famosos que são empreendedores de sucesso, empresários com várias empresas no Brasil e no mundo. Você sabia? Você não sabia? Quer saber de que eles são donos? Como eles fazem sucesso nos negócios? Então, curte esse vídeo, curte agora, comenta, compartilha. Bloco social Empreendedores Famosos está começando. Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Se está bom, curte esse vídeo para que outras pessoas também possam saber quem são os famosos empreendedores, empresários, alguns de luxo e que geram muito emprego no Brasil. Bom, Ana Hickman tem sua linha de óculos já faz um bom tempo, muita gente conhece. O que muita gente talvez não conheça é que ela também vende bolsas, sapatos, esmaltes e está criando uma linha de roupas da Ana Hickman. Super sucesso para a Loura, sucesso no empreendimento e sucesso na TV. O André Marques, apresentador do video show, ator da TV Globo, muita gente não sabe, mas ele é dono de um açougue. Mas não é qualquer açougue, é um açougue de luxo em Niterói, no Rio de Janeiro. Na Prime, ele recebe artistas famosos, pessoas como Ana Maria Braga, Zico, Juliana Paz, muita gente famosa, frequenta essa boutique de carnes para comprar um bom vinho, quem sabe uma boa cerveja e, claro, levar uma carne maravilhosa para casa. Com certeza, é um local muito visitado. Angélica, a esposa do Luciano Huck, tem duas empresas. Como assim? Ela trabalha com bebês e mamães no baby.com.br, artigo de luxo para crianças do Brasil inteiro. E também tem um salão luxuosíssimo com Celso Camura, que é um cabeleireiro super famoso no Brasil. E aí, tá com dinheiro? Vai investir na Angélica para o seu baby ou para você com cabelos maravilhosos com o Camura? Sim ou não? Sim ou não? Essa faz muito sucesso. Bom, tem mais. Tem o Ashton Kutcher. Ele é empresário, investe seu dinheiro que ganha no cinema e como modelo desde 2015. O que muita gente não sabe é que por trás de empresas como Airbnb, Foursquare e Skype, o Ashton está lá por trás. Ele é investidor já há um bom tempo e dizem que é super bem relacionado quando o assunto é cinema, é modelo, passarela e, claro, os negócios. Sucesso para ele, claro, hoje e sempre. Será que tem sucesso no amor? Muita gente vai entender. Hum, aqui no Brasil a gente também tem galãs que são bons empreendedores. O Caio Castro, ator modelo, soube usar bem o dinheiro que ganhou com a fama, principalmente da TV Globo. Ele é dono de uma agência de publicidades que cuida de sua carreira e de mais 10 personalidades. É dono também, sócio de uma rede de hamburguerias, a Black Beef. E também é sócio de uma construtora, Nosso Lar, que dizem que está fazendo um super empreendimento no litoral paulista. Muito luxo. Bom, vale lembrar que o Caio Castro, ator famoso, 30 e poucos aninhos, ele emprega mais de 2 mil pessoas. O cara sabe fazer dinheiro. Tem mais um chegando. Quem é? Tem o José Loureto, ator global. Ele é dono de uma academia crossfit no Rio de Janeiro e muitas celebridades frequentam o seu espaço. Bom, ele resolveu não parar por aí. Está começando uma rede de temacarias. Bom, começa pelo Rio de Janeiro, mas o empresário, o empreendedor José Loureto, pretende expandir seus negócios, não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil. Ele já emprega cerca de 100 pessoas. Um bom ator e um excelente empreendedor. Mais sucesso para ele. Tem mais uma chegando. A atriz Juliana Paz. Digo, a empresária Juliana Paz. Bom, desde 2015, ela resolveu se tornar empreendedora. E não é de qualquer espaço. É um espaço de luxo para cuidar de beleza, de mulheres ricas e famosas. Bom, o espaço Juliana Paz está em Alphaville, um dos bairros mais caros da capital paulista, e também na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Juliana quer expandir seu espaço Juliana Paz para todo o Brasil. A gente vai aguardando. Com certeza, vai continuar sendo sucesso. O ator, o galã Marcos Palmeira, também é empreendedor. Também é empresário. Bom, ele lançou a marca Vale das Palmeiras, que trabalha somente com produtos orgânicos. Iogurte, chocolate, leite, entre outros produtos. Um mel maravilhoso, super conhecido entre as celebridades. Marcos está lançando várias lojas pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e também quer abrir várias lojas. Será que vai ter uma na sua cidade? Bom, ele quer uma em cada cidade brasileira. Já a Rihanna, uma das cantoras mais lindas e famosas do mundo, tinha uma linha de esmaltes, que já era sucesso. A Fenty, ela resolveu expandir de vez seus negócios. Está investindo pesado em lingeries, em uma grife com o mesmo nome Fenty, e também em joias de ouro, diamantes. Uma coisa para quem tem muito dinheiro. Bom, se cada fã da Rihanna for comprar um de seus produtos, ela vai ficar muito, mas cada vez mais, muito rica, já que ela tem fãs no mundo inteiro. Agora, se o assunto é dinheiro, como esquecer Xuxa Meneghel? Ela tem oito empresas ativas hoje, mas já teve vinte. O Espaço Lazer é uma empresa que cuida de depilação, a Lais Empreendimento, que é uma empreendedora de imóveis, a Xuxa Produções, que cuida da carreira de Xuxa aqui no Brasil, a Xuxa Company, que cuida da carreira internacional em 15 países, da Rainha dos Baixinhos, a Shine Car, que é uma empresa de carros de luxo no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Definity, que é uma empresa de depilação na Argentina, e a Spa Vita Ville, que é um hotel de médio porte, mas que também recebe muita gente famosa. Aí é dinheiro. E aí, quer saber mais de famosos, famosos empreendedores, famosos empresários e quanto eles ganham? Quer saber? Então curte o blog social, que todo dia tem notícia aqui. Um beijão. Tchau, tchau.